E aí pessoal, aqui é o Knight. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você farma Fragmento Ascendente. Bom, o jeito é o seguinte, depois que você já completou o seu set lendário no NPC que você escolheu, ou Vanguarda, ou Orbita Morta, o que você desejar. Simplesmente você começa a comprar item, tá? O Panda na Vanguarda, ou em outro modo, como eu já expliquei, e você desmonta o item. Tá? No caso aqui, ó, eu quebrei a luva e me deu dois Fragmento Ascendente. Então esse é o melhor método pra você conseguir o Fragmento Ascendente, fora nas Quests Diárias, né? Que te dá também, ou no Crissol. E com isso você vai poder quebrar esses itens comprando e upar a sua armadura, tá? Porque pra upar a armadura você precisa aí de Fragmento Ascendente. Bom pessoal, esse é um método simples também de upar a armadura. Valeu, um abraço, até mais!